O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pão de queijo com três ingredientes. Receita simples, fácil e deliciosa. Tá chegando agora? Muito prazer! Eu sou Luciana Mirihadi e esse aqui é o Culinária em Casa, é o seu canal. Então vamos lá meus amores, receita muito fácil. Aqui na tigela a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas é a quantidade da caixinha. A mesma quantidade, a mesma porção de queijo, eu tô usando o queijo parmesão ralado, tá? Primeiro você experimenta um pouquinho do queijo, ó. Não é um queijo muito salgado? Aí você vai colocar uma colher de sobremesa rasinha de sal. Nós vamos colocar a mesma quantidade também de polvilho, tá? Eu tô usando aqui o polvilho azedo, mas poderia ser o doce. Qual a diferença? Que o doce talvez você precisasse usar mais um pouquinho, porque ele é bem fininho, aquele pozinho bem fininho. Agora a gente vai mexer aqui. Vou ver bem. Olha aqui, gente, a consistência que ele tem que ficar. Se ele for um polvilho mais molhadinho, vai ficar mais molinho, tá? E se você quiser pôr mais um pouquinho, pode. Se ele for bem sequinho, aí ele vai ficar assim, ó, nessa consistência, que o nosso polvilho é o polvilho mais seco, ó. A medida que a gente vai usar aqui é a colher de sopa, mas ele é um pão de queijo que você consegue, ó, enrolar na mão também, ó. Tá vendo? Enrolar e colocar pra assar. A gente vai colocar aqui nessa forma. Eu tenho essa forma aqui, gente, que é uma forma que eu uso tanto pra cupcake, quanto pra pão de queijo. E pão de queijo de liquidificador também. Quem não conhece a receita, eu vou deixar pra vocês aqui no card, tá? Aqui, ó, a gente vai pegar a colher. Vai colocar aqui, ó, uma colherzinha. Isso. Essa aqui já tá prontinha. Ó, renderam doze pães de queijo. E nós vamos levar pra assar. Forno pré-aquecido por dez minutinhos, numa temperatura de cento e oitenta graus. Vou deixar de quinze a vinte minutos. E volto pra gente experimentar essa delícia. Olha, meus amores! Olha. Ai, tá quentinho ainda. Vou pegar esse. Olha isso, gente, ó. Olha. Com puxa-puxa. É pão de queijo mesmo, gente. Normal, ó. Ui! Só que tá quente. Tá supitando aqui, ó. Olha isso. Ai, meu Deus, me dá um pedaço. Uh! Pera aí. Hum! 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 Quer ver? Fica crocantinho por fora do meu. Ah! Hum! Façam! Hum! Façam, porque a receita é top, meus amores! Hum! Hum! Tchau!